E aí gente, bom dia pra tarde e boa noite, porque eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo Hoje a gente vai fazer nada mais, nada menos que comprinhas juntinhos aqui no meu canal Gente, eu tive a ideia desse vídeo porque assim, eu estava estressada, surtada nessa quarentena De não poder sair, não poder ir no shopping, não poder fazer comprinhas Assim, dinheiro a gente não tem Mas pelo menos assim, comprar alguma coisa baratinha, né, porque eu sou a doida dos Baratex Se você também é a doida dos Baratex, já deixa o like Porque esse site que a gente vai fazer comprinhas online hoje é um site brasileiro E é Baratex, que eu achei muito pessoa louca Ele entrega, parece que super rápido, a gente vai testar, né, porque hoje eu vou fazer a comprinha com vocês E depois quando chegar as coisas eu vou gravar outro vídeo, mostrando assim a expectativa e realidade Mostrando as peças no corpo, se serviu, se ficou grande, o tecido, avaliando tudo isso com vocês Então assim, já se inscreve no canal pra quando sair o outro vídeo que chegasse as comprinhas Vocês já estarem inscritos e ative o sininho de notificações pra quando eu liberar vídeo novo Vocês ficarem sabendo aí no celular de vocês, tá? E é isso, gente, então vamos fazer a comprinha E gente, o nome do site que a gente vai fazer comprinhas é Post House Eu não sei se é assim que se fala, eu acho que é Eu achava que era Post House, mas eu acho que é Post House, não sei É algum desses dois jeitos de pronunciar E lembrando que não é publi, hein Eu que tô, acho que, divulgando porque eu sou top Entrei aqui, gente E aí eu quero ir, deixa eu ver se eu acho alguma coisa já de promoção, né Porque eu não sou obrigada a nada Deixa eu ver aqui Tem um monte de coisa aqui que chegou Ó, novidades em ofertas Vou entrar nesse novidades em ofertas aqui pra ver o que que tem Ah, aqui eu vou colocar um filtro, ó, aqui em cima, tá vendo? Ordenar por, vou colocar menor preço Pra ver o de menor preço pra maior, ó Começou a aparecer roupas de bebês Ai, tem outro filtro Vou colocar de menor preço, de moda feminina Porque senão vai ficar pra cima do kids Ó, tem blusinha R$19,90 Gente, é muito barato algumas coisas aqui Tem, nesse site ele é bem completo Tem coisa barata e tem coisa cara Pelo que eu observei Então a gente vai escolher alguma coisa Até agora, isso daqui não fez nada do meu tipo ainda E o meu foco é roupinhas pra inverno Olha que bonitinho esse crópedes em verde Nossa, ele tá R$26,00 Que bonitinho Vai comentando aí tudo que vocês estão achando, hein Porque eu leio todos os comentários Nossa, olha que bonitinha essa saia Gente, essa saia eu achei top Olha que bonitinha essa menina Faz super meu estilo, ó Ela com um crópede, assim, de moletom É uma saia de moletom Ó, ela tem amarração, tem bolsinho Acho que ela é bonitinha O que que vocês acham? Olha, ela parece ser bonitinha Nossa, ela é linda Acho que eu vou colocar Sabe quantos que ela tá custando? Trintão Vocês acham caro? Eu não achei tão caro Vou colocar tamanho P E vou adicionar a sacola Um, um, um Pronto Ó, essa saia aqui é da moda pop Talvez depois eu pesquise roupa só da moda pop Pra gente saber, né Porque os nomes aqui são bem diferentes Tipo, ó Uma blusa Tá, você coloca t-shirt branca Mas o nome que vem antes, ó Ou é moda pop Ou é up close É um nome diferente, assim, não sei Não sei se é fácil de achar Depois a gente vai tentar procurar, né Por nome Por enquanto, só aquela lá Esse shortinho aqui É short? Shortinho preto de elástico Ah, é bonitinho Mas eu não gosto de coisa Ó, com elástico Eu não gostei muito dessa forma, não Tudo bom Que bonitinho esse bóris, gente Olha aí Gente, achei um bóris Que turrone Branquinho Achei bonitinho Mas eu achei muito caro Pro valor dele Daquelas Daquelas Bem mão Bem mão de vaca Coisas Ai, que bonitinho esse daqui Ó, um casaco com um capuz Um capuz Só que eu achei o tecido dele Ainda molinha Mas eu usaria, ó Bonitinho A calça não A calça eu não gostei Ai, que bonitinho Ó, aqui no caso Tá falando da blusa Que ela é R$34,79 Mas eu gostei da calça dela Como faz pra mim achar essa calça? Olha, gente De inverno Eu tô feia Tão feia de roupa de inverno Vocês não tem noção Eu amei essa calça Onde que faz? Ah, achei Olha aqui, gente Ela tá R$52 Será que tá muito caro? Eu não sei quanto que custa Uma calça moletom Mas ela é rosinha Olha que linda E tem um fechinho lá atrás Deixa eu ver que material que ela é Moletinho Ela é tipo moletom mesmo, gente Acho que eu vou colocar No lista Gente, eu vou postar foto Desses looks E vou mostrar assim Em primeira mão Tudo lá no meu Instagram Então já me segue Pra quem não me segue Arroba Daniel Bino E assim, só deixando no ar No próximo vídeo Eu vou lançar uma surpresa, tá? Então eu acho muito bom Você tá inscrito no canal Ativar o sininho E me seguir lá no meu Instagram Só tô usando assim Tô deixando no ar Olha essa blusinha aqui Bonitinha, gente Ela é Ó, ela é um vínculo basic Blusa off-white Com vínculo Na estampa Com estampa de mangas Ah, o vínculo é esse rasgado Que tem no cotovelo Nossa, é muito boa Só que assim, ó Gente, olha Observe junto comigo Ó, na modelo Já tá assim Transparente aqui, né? Será que ela não vai ficar transparente? Com sutiã Tecido? Ai meu Deus Ó, e ela tá baratinha Ela tá R$49,90 Ô, R$39,90 Acho que eu vou colocar ela Na sacola Mas qualquer coisa Depois, dependendo do preço A gente já tira E aí, gente Vocês tão gostando Das coisas que eu tô escolhendo? Nossa, eu amei essa calça Só que eu não gostei dessa cor É, vocês não acharam bonita ela? Olha que bonito Ai, tudo bom Olha isso daqui, Brasil É meio quase que ela tá Gente, ela tá R$50 Será que compensa pagar R$50 nessa calça? Deixa eu ver o tecido Elanca Eu tô com dúvida do que é elanca Mas deve ser um tecido bem fininho Olha que lindo esse look Gente, com a minha cara Ai, eu acho que eu vou levar essa calça E procurar esse crópede Porque esse conjuntivo vai ficar muito lindo Lembrando Que não é nada de inverno, né? Até agora eu comprei nada de inverno Prazer, Dani Vai procurar uma coisa e compra outra Qualquer outra coisa, né? Menos do que eu fui procurar Enfim Agora eu quero achar esse crópede Cadê o crópede? Tem que ter o crópede, gente Cadê? Não Achei aqui, ó Eita perda Tá vintão Vou levar mesmo Pra combinar com a calça Adorei Ó, cheguei numa parte aqui, ó Produtos de inverno Que parece que só tem roupa de inverno, né? Vamos ver Gente, olha só que bonitinha Eu não gostei da brusa, não Gostei do cinto dela Onde que faz pra mim achar esse cinto? Que você tá usando, amiga? Porque ele é muito bonito Gostei do seu cinto Eu tô pensando em altos looks de inverno Aqui pra mim montar Aí eu achei o cinto, tudo bom contigo? Aí, assim Quase Quinze Quinzão Gostei Tá barato Ó, aqui aparece umas blusas manga longa aqui, branquinha Nossa Tudo bom Meu Deus É efeito da quarentena, certeza Gente, olha se você ajudar também Eu não gostei da blusa Mas olha esse shortinho Que bonitinho Eu quero esse short, gente Tudo bom Olha que lindo esse short Se vocês não gostaram Eu quero Eu quero Vou procurar ele aqui Vinho pra gravar tiktok Adorei Ai, meu Deus Vou comprar Ai, eu vou comprar Um peito Preto E um vinho Olha que lindo Esse short vinho, gente Eu não sei se vocês gostam desse estilo de roupa Mas até Tô mesmo sem roupa Tô precisada Meu Deus Será que sou capitalista? Nossa Eu tô doida por uma blusa De frio De onça Então vou colocar aqui Blusa Inverno Onça Vamos ver se eu acho Gente, eu acabei de achar a blusa Ó Nunca que eu ia achar, cara Eu tava passando assim Achei, ó Olha o nome Blusão marrom Onça E moletom Eu devia ter colocado Moletom de onça Nessa Burra Ai, gente Ela é muito linda, cara Eu gostei dela Eu queria ver ela na modelo Pra ver como que fica Mas não tem Ela deve ficar parecida com a dessa mulher aqui Só que a de ossinha daí, no caso Ai, gente Eu achei ela muito bonita Acho que eu vou comprar, hein Vou colocar na sacola Qualquer coisa Fica muito caro Mais cheiro Ai, vamos ver uma blusa Eu quero uma blusa de manga longa Amarelinha Vamos ver se a gente acha Outra coisa que eu acabei de olhar aqui É que tem conjunto Tem conjuntinho baratinho De... Pra infantil e pra juvenil E eu tava olhando as medidas do juvenil A pessoa é magra É igual um pau, né Eu me encaixo nas medidas do juvenil Então daqui a pouquinho A gente vai olhar uns conjuntinhos juvenil E a gente vai escolher um Pra ver se vai dar certo ou não Se ficar pequeno Vou ter que dar pra alguém, né Mas... Tomara que caiba Ai, meu Deus Olha que lindo Essa blusa Gente, essa blusa tem gola alta E ainda tem um detalhezinho de oncinha Do lado Nossa, achei muito lindo Olha que lindo, gente Essa combinação, gente É muito estiloso Essa blusa eu vou levar Nossa, ela tá cara, hein É porque eu sei, gente Eu sei que eu tô querendo fazer milagre E achar uma blusa de frio Baratinha, né Porque geralmente roupa de frio eu sei Eu sei que é mais cara Mais assim, 80 reais Eu não sei Ai, que lindo Ai, adorei, gente Olha só que bonitinho esse casaquinho É azul E ele tem uma raposinha na frente Muito barato Que os outros casacos Tá 52 reais Olha só Tem uma raposinha com óculos Ai, será que eu levo, gente? Eu amei Olha que bonitinho Vai ser bem quentinho Vou levar assim um P pra nós Vou levar um P pra nós Bóli 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 Iguala alta Eu acho que ficaria bonitinho pro frio O que vocês acham O que vocês acham? O que vocês acharam desse body Que ia ficar lindo com aquela saia, né? Só que uma coisa que eu não gostei nele Que ele é solto na manga Tá vendo? Aqui embaixo na manga Aqui é solto E eu tenho o braço fininho Vai ficar lindo, né? Bum! Tô interrompendo o meu próprio vídeo Pra lembrar vocês De não esquecer de deixar like Porque tem gente que assiste até o final E não deixa o like Já deixa o like E se inscreva aí no canal, hein? Bonito, é bonito E achar um vestido Vamos procurar Um vestido roxo Vestido Roxo Bem, bem bruxinha Bem mágica Vamos ver se eu acho Nossa, seria ideal Se eu achasse um vestido Tipo esse aqui, ó Nessa cor De manga longa Pra dar pra usar no inverno Esse aqui é bonito, gente Isso aqui é bem mulheron O que vocês acham? Olha que bonito Acho que vai ficar lindo Com o cintinho, será? Eu tenho medo de comprar Essas coisas E não usar depois E aí corta Ó, mas na modelo aqui A modelo tá bonito Será que fica bonito em mim? Banho P E qualquer coisa Nós leva na costureira Bom, gente Já chega A sacola aqui Tá cheia de roupa Eu vou ter que com certeza Fazer um filtro Eu não vou levar tudo isso Que eu mostrei pra vocês Espero que vocês estejam ansiosos Assim como eu estou Pra chegar essas roupinhas Eu não vou comprar tudo aquilo, tá? Porque eu tenho certeza Que a compra deu cara Eu vou tirar algumas peças dali Que eu acho que não tem necessidade Vamos ver Vai ser difícil Espero que vocês estejam ansiosos Assim como eu Pra essas coisas chegarem Assiste esse vídeo Que está passando aqui na tela De algum ladinho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau